Esta farmácia da rede Big Bang, aqui da rodovia Augusto Montenegro no entroncamento, nos últimos 30 dias já foi assaltada 3 vezes, e em cada vez por bandidos diferentes, e apenas 1 de cada vez. No segundo assalto, o marginal levou 49 telefones celulares. São estes os 3 assaltantes que estão sendo procurados. A polícia está divulgando as suas fotos colhidas das imagens das câmeras de segurança da farmácia e pretende localizá-los. A divulgação destes assaltantes é de suma importância para que pessoas da comunidade que saibam o paradeiro desses assaltantes nos informem para que suas prisões sejam efetuadas e cessem estes assaltos aqui na área do entroncamento. Legenda Adriana Zanotto